A Minha Sede Sonho, desejo, paixão e loucura Na tua doçura quero me banhar Me saciar no mel da tua boca Dessa coisa louca que me faz sonhar Quero sentir o doce do prazer E sentir viver só de pensar Quero sentir o doce do prazer E sentir viver só de pensar Sonho, desejo, paixão e loucura Na tua doçura quero me banhar Sonho, desejo, paixão e loucura Na tua doçura quero me banhar Me saciar no mel da tua boca Dessa coisa louca que me faz sonhar Quero sentir o doce do prazer E sentir viver só de pensar Quero sentir o doce do prazer E sentir viver só de pensar Sonho, desejo, paixão e loucura Na tua doçura quero me banhar Sonho, desejo, paixão e loucura Na tua doçura quero me banhar Sonho, desejo, paixão e loucura Na tua doçura quero me banhar Sonho, desejo, paixão e loucura Na tua doçura quero me banhar Sonho, desejo, paixão e loucura Na tua doçura quero me banhar